Veleiros Veleiros lançados ao mar Uma esperança que surge no olhar Alemães e italianos Na América encontraram o mar Nossas terras talmitaram Aqui mandaram e colheram Saborearam frutos da glória Aqui fizeram sua história Marques de Souza Marques de Souza Tem mais vida Que o povo colhe tanto amor Ao banhar-me nos teus rios Ao dentro do céu deste chão abençoado És a nossa cidade querida Do nosso grande amado Teu povo acolhedor Dança e canta com louvor Preservando sua cultura Com muito zelo e amor Marques de Souza Marques de Souza O teu sol tem mais cor Teus rios e matas Tem mais vida Que o povo colhe tanto amor Marques de Souza Marques de Souza Marques de Souza O teu sol tem mais cor Teus rios e matas Tem mais vida Eu vou colhe tanto amor 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 Entra Tanto amor